Bom, eu invisto para melhorar meus negócios, para garantir um futuro legal para os meus filhos, para viajar, que eu adoro. Oi, eu sou a Mika Rocha, empresária, influenciadora, mãe e cliente do BTG. Não sei se vocês já me viram por aí na campanha do banco. Faz mais ou menos uns quatro anos que eu invisto. Não é muito, eu deveria ter começado antes, viu gente? Fica a dica. Eu arrisco dizer que eu já senti o gostinho bom de investir no primeiro ano, aqui no BTG. Esse fruto desse rendimento, do primeiro investimento que eu fiz, me proporcionou a abrir a minha marca Misha. Olha aí, o meu perfil de investidora é mais conservador. Eu não sei, eu sou capricorniana, talvez. Mas eu não invisto em coisas muito voláteis, tipo ações. Eu sou mais do time que investe em coisas mais seguras. Mas mesmo assim, eu estou bem feliz com os meus investimentos. Então, gente, para eu conseguir investir mais nos meus negócios, viajar, garantir um futuro para os meus filhos, eu vou chamar um especialista que vai explicar para a gente como é que a gente pode investir melhor o nosso dinheiro. E aí, Mika? Um prazer estar falando com você. Eu sou o Gerson Zalorenzi, sócio aqui do banco, da área de produtos. E eu vou te ajudar nesse desafio interessante que você mescla entre a sua empresa e você na pessoa física. Eu já gostei que você deu uma dica e queria ter investido antes, né? Acho que esse é o principal ponto, começar a investir quanto mais cedo melhor. E os frutos que você acaba colhendo lá na frente são muito diferentes, dado o timing, dado o tempo, isso é um fator importante dentro dos investimentos. E um outro fator interessante, o seu perfil de risco. Você comentou que é muito conservadora. E nessa linha, a parte de investimentos dentro da sua própria empresa, deve quase que de regra seguir sempre essa linha. Uma empresa precisa ter o seu capital à disposição a qualquer momento, dado que você pode ter um imprevisto ou uma grande oportunidade de fazer uma compra na sua empresa, uma matéria-prima, uma aquisição de um outro player do mercado. E você ter o seu dinheiro numa renda fixa que tenha liquidez e baixa volatilidade, ou seja, você vai precisar sacar a qualquer momento e precisa daquele retorno, é sempre o melhor caminho. Existem algumas estratégias para você utilizar isso. Temos, por exemplo, fundos que investem em renda fixa com liquidez diária, onde você consegue ter o seu recurso. No mesmo dia, você pode utilizar títulos do governo, as LFTs que também têm uma grande liquidez e baixa volatilidade. Então, na parte corporativa, o ideal é que o empresário, como é o seu caso, foque exatamente no business da empresa. Use o seu tempo para crescer a sua marca, ter um mal faturamento, reduzir o seu custo, crescer o seu marketing, e o dinheiro que existe no caixa da companhia esteja ali com uma reserva de oportunidade ou para fazer aquisições, como eu comentei, ou até gerir o próprio negócio. E que você não tome mais riscos, como a empresa naturalmente já tem, sua própria característica do seu negócio, usando o dinheiro da empresa. Então, na empresa, você está extremamente correto em buscar baixa volatilidade, alta liquidez, ou seja, como você comentou, uma aplicação bem conservadora. Agora, na parte da pessoa física, para ter mais patrimônio, crescer os seus sonhos, viagens, casas e etc., é interessante, mesmo você sendo conservadora, que você faça uma diversificação desse investimento. Dado que o mercado acaba remunerando melhor quem utiliza estratégias que trazem mais retorno com um prazo mais longo, um risco talvez um pouquinho maior do que nós comentamos na empresa, mas que vão nos trazer um retorno bem mais interessante. Você pode olhar ativos de renda fixa, como debêntures, CRI, CRAS, fundos imobiliários, operações compromissadas, alguns investimentos um pouquinho mais apimentados do que a gente comentou da renda fixa tradicional, mas que quando você faz uma janela de longo prazo, ou seja, se eu mudar esses investimentos para daqui 5, 10, 15 anos, você percebe um conta aguda todo dia, em 15 anos faz um ganho muito diferente no seu portfólio. Então, a sua ideia está excelente, manter a empresa extremamente conservadora e com liquidez, e na pessoa física, dado que você tem um perfil conservador e é importante que você também tenha uma jornada feliz na parte de investimentos, ou seja, se esse é o seu perfil está decidido, a gente tem que escolher produtos que se adequam a ele e não o contrário, mas dá para fazer uma diversificação que no longo prazo vai te trazer muitos benefícios e até talvez te render mais recursos aqui na pessoa física para investir na empresa, para trazer recursos, como você comentou que fez no seu primeiro ano de investimento, é, eu acho, o checkmate dessa sua estratégia. Qualquer dúvida, pode me procurar aqui. Um abraço e boa sorte nos negócios.